O Célio, é que só te falta o copinho de leite morno e a mantinha para ferrares aqui na mesa. Tens razão, desculpa, mas é que eu estou mesmo cansada. Tu já viste as horas? Tu saíste-me cá uma tranguinhas que eu vou te dizer. É que sei que contigo à noite é a mesma coisa que ir para um velório. Sim, eu não fiz muita conversa, tens razão, desculpa. É que eu estou mesmo exausta, Fátima. Olha lá. Tu não pensas em arranjar um roça-roça? Olha, eu é que decidi não deixar mais ninguém andar aqui às voltinhas grátis no meu carrinho, percebes? Sim. Mas estou pior que nunca. Ai, eu não te entendo, rapariga. Isso até me faz lembrar uma vez que eu me tinha na cabeça que ia fazer dieta e depois não parava de pensar em comida. Digo-te uma coisa, um dia deu-se-me uma coisinha má, havia aí logo um frango cheio de batatas fritas. Oh, Fátima, mas eu já te disse que eu gosto de um colega lá da fábrica. Só que eu não devido que tenha sorte. Mas qual sorte com o que é, rapariga? Olha, sabes o que é que te vai acontecer? Um dia deste sai-te uma rifinha, um daqueles homens pantufas. Aqueles, Célia, que só gostam de andar no carroçal das girafas. Ah, não te preocupes. Não te preocupes. Mas o Fábio, o Fábio é... é tipo assim, montanha-russa, sabes? Ah, e é? Sim, ele trabalha lá no armazém. Ele é, assim, um esculado, sabes? Ai, cada vez que penso, ele até me dá aqui um friozinho na barriga. Rapariga, estás à espera do quê? Fás-te à pista. Oh, Fátima, não consigo. Não é do meu feitivo. Eu, às vezes, até tento. Vou para os ouvir. Fátima. Ai, tu olha-me bem para este cañão. Olha que isto para a minha dieta de homem vai-me saber a pato. Opa, eu. Não, para aí, está difícil. Não, segue a piriquitex. Quem vai pagar sou eu. Foca, amor. Fácil. Olá. Olá. E o Tato? Posso oferecer-me a vida? Champanhe. Champanhe? Chique, baby. Tato. Desde que venho a geladinha, porque eu já estou a ficar cheio de calor. Eu chamo-me Carlos. Bragança. E Ornelas, a leste de Andrade. Eu sou a Fátima. Fátima. Está sozinha? Não, eu não tenho namorado. Eu vim como uma amiga. Quando puder. É uma garrafinha de champanhe para aquela mesa, por favor. E três frutos. É uma pena, não teria aqui o champanhe. Eu costumo pés. A gente não se importa. Desde que tenha bolinhas. Eu acompanho. como se faz. Buenas, de novo. Obrigada. Buenas. Buenas, de novo. Buenas. Conçado. Buenas, beras. Buenas, beras. Buenas, beras. Buenas, beras. Buenas, beras. Obrigado.